E... Bom, vai lá, é só nas próximas 24 horas, resgata aí que nem louco. Ticaracati... Ticaracatiquest. 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 Sabe quem que é o Ticaracatica? A gente fala muito Ticaracatica. Posso contar a história? Só botamos o ST. Posso contar a história do Ticaracatica? O que que é Ticaracatica? Pô, eu preferia, assim, com todo respeito, mas ia ser mais maneiro se o nome do programa fosse Ticaracatica. Do que Ticaracatiquest? Só Ticaracatica? É. Aí, Cadu. É. Tá na mão do Cadu. Não, mas Cast já pegou, agora já pega. Ticaracatiquest. Agora fodeu, agora já era. Agora já era. Agora fodeu. Só falta você querer mudar tudo. Não, na próxima a gente muda pra Ticaracatica, não tem problema. Agora fodeu. Eu não... Esse cara, ele não me acompanha na velocidade da loucura. Irmão. Eu sou muito rápido. Irmão, você faz um bagulho, ele olha. Puta, quem fez o Igor? Puta, ficou uma bosta, hein, meu? Que bosta, cara. Não, não é assim também. Aí você fala, puta, quem quer fazer? Deixa eu ir comigo. Monarca é fodido. Monarca é bom. É bom. Monarca, você faz aí, faço. Olha o do Monarca, que do caralho. Beleza, semana seguinte. Puta, esse negócio do Monarca tá uma bosta, hein, meu? Igor, faz aí que você é bom pra caralho. Faz aí, ele muda. Ele muda, ele acha que o teu negócio é uma bosta. Calma. Mas depois ele pede pra você fazer. Não é uma boa, é que ele fala do jeito agressivo. O Renato, o Renato, quantos você já fez, já? Não, aqui eu aprovei, aqui eu aprovei. Depois de chamar de bosta. Não, não é isso. Porra. Não é isso. Eu sou muito cuidado, eu gosto muito de identidade visual. É chato, é chato pra caralho, velho. Eu gosto pra caralho, eu não sou chato. Puta que pariu. É que eu te conheço há 30 anos, mas você é chato. Só de ouvir do Monarca, o que ele falou quando eu cheguei já valeu. Pô, ficou maneiro lá. Ficou maneiro demais, ficou maneiro. Sim, ficou muito bom. Até ficar bom, o bom inimigo do melhor, caralho. Ainda bem que nós gastamos pouco. Bobagem. Deu pra ver. Se deixar, vai embora, velho. Não é, cara. Você vai pegar uns seis patrocínios. Porque ter patrocínio aqui não dá. Tem que ser profissional, porra. Aí eu sou chato. É chato, é chato. Não, é chato. É chato pra caralho. Mas eu gosto de fazer bem feito, porra. É chato. Ué. Mas conta a história do Ticaracatica. Vai. Ticaracatica. O bola. Ticaracatica. O Ticaracatica. O Ticaracatica. O Ticaracatica, a gente quer dizer o quê? Qualquer caralho, tem até iPhone nessa porra aí desse teu respirador aí de fumaça. Aqui é, ele conta até quantas baforadas tu deu. Caralho. Você tá com Covid ou não? Muito louco. Fudido, hein? Fudido, mano. Aí, na minha época, não tinha isso. Eu comprava uns merda em Orlando, uns cigarrinhos. Podre. Lembra aqueles podres, filha da puta? Queimava a boca. Lembra os ticanos chatão? Puta. Bom, enfim. O Ticaracatica é o seguinte. Ele quer, primeiramente, não quer dizer aquela coisa que você esquece de dizer o que é. Como é que é o nome disso aqui mesmo? É nada. O restaurante lá de Curitiba ou o Ticaracatica lá, caralho. O Ticaracatica é qualquer coisa que você não lembra. Puta, eu fui no podcast no Flow, legal, pra cá, tava o Monaco e o, porra, o Ticaracatica. O Ticaracatica. O Ticaracatica. Quando você esquece as coisas, você manda, entendeu? Mas começou isso porque o Bola acabava a rádio ali do... Vamos de música, vamos lá. Daqui a pouco a gente volta. Aí o Bola. Com a namorada dele. As? Era uma só, caralho. A Ticaracatica. Não. Não chamava de Ticaracatica, tá louco? Fudeu, meu irmão. Era Tinini, Tinini, Tinini. Mas Tinini, Tinini. E aí o Carlinhos começou a zoar. Que Tinini, Ticaracatica. E pegou essa porra, velho. E ficou Ticaracatica pra frente a vida. O cara fala Ticaranina, Camila. Mas graças a Deus, salvei a gente, que tem o nome do podcast. Não, mas pera aí, mas pera aí. Senão não tinha. Mas pera aí, por que que tu falava assim mesmo com a minha, né? Não, não com essa voz de besta, né? Então como é que tu falava com ela, então? Assim, ô Tinini, tudo bem? Como é que você fala? Não era assim, não. Como que era? Era Tinana. Você tá imitando o outro lá, velho. Juro por Deus. Esse é o como, João? Esse é o Hidromel. Hidromel. Eu tô com um pouco de... Há uns duas semanas com a do Ticaracatica, um pouco de... Ticaracatica no estômago, sabe? Tá, tá, tá. Um pouco de gastróleo. Que viagem. Viagem, viagem. Então você usou o Tinini. Chamou a Tinini e ficou Ticaracatica pro resto da vida. Como é que é o nome dela? Era Bianca, era Bianca. E tu chamava de quê? Tinini. Tinina. Ele tá com vergonha de falar, mas era bem constrangedor. Não, mas não era assim. Constrangedor pra quem? Era constrangedor. Pra quem? Pra gente lá. Pra todo mundo que ouviu isso. Ela zoava, né, velho? Era só sair de perto. Constrangedor. Não, é só você... Constrangedor. A-ta-na-na-na-na. Pô. A-ta-na-na-na, mano. Vamos falar que é constrangedor a mulher com o padre? Aí nós vamos ver o que é constrangedor. Não, mas ali foi brabo. O que é que foi constrangedor? Não me interessa, foi constrangedor. O quê? Eu não vou falar que ele fica tristinho. Não, eu não fico triste. Fica tristinho. Não. Foi constrangedor? Cara, 20 anos de convivência diária. Tem história pra caralho. Pra caralho, imagino. Dá uns 50 flows. O nego morava com os negros e já chegou lá. O nego pegou o nego um masturbando o outro, velho. Que isso? Onde isso? Ué, no AP. É verdade, é verdade. A bateria do Elton John? A bateria do Elton John. É verdade, é verdade. O nego é tão bicho, não dá pra você ficar muito tempo junto. Faz essas porra, vocês dois. Eu flagrava direto. Fica um, dois anos e você para. A bateria do Elton John. Você não sabe, a bateria, a gente sacaneava. A gente sacaneava direto. Porque quando eu arrumbei a porta do maluco, não vou dizer o nome do maluco, pô, a mina pegando no pinto e ele dedando. Aí a gente ficava assim, no programa direto, cara. Essa galera, em várias vezes... O maior apelido dele é hemorróida, por quê? Sei lá. Porque eu nunca tive hemorróida. Não, e acharam um tubo de pata e pomada hemorróida embaixo da cama dele. Não foi isso. Não foi nada. Vocês nem falaram isso? Não foi, é, vão falar. As pessoas falam. Foi o seguinte, eu vivi... É que você sabe. Eu sei, porque... O resto da turma ninguém sabe que morava com você. O Carlinhos é foda, cara. Ele é o demônio. Ele põe um apelido, fodeu, pega. O cara é o cão. E um dia, a gente ia viajar pra praia, mas a gente chegou mamadaço. Tu já teve cólica na barriga? Já. E às vezes dá um... Aham. Uma furtigada na... No brioquinho. Um brioco, um brioco é. Deu umas três agulhadas, porque eu doeu pra caralho. Ou é vontade de dar uma liberada. Não, não. Deu uma, tipo, uma cólica. E eu, assim, ai, 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 ai. O que foi? Eu falei, cara, tu contou no cu do caralho. Aí fodeu, velho. Aí eu falei, fodeu. Aquela fase da zoeira master. Ô, hemorróida lá. Mano. Ih, ó o cara de hemorróida. Aí eu ficava fazendo assim, eu não tenho, caralho. Aí pegou, pegou. Pegou, pegou. Aí deixa. Deixa, cara. E quem foi que te falou que acharam que... A minha empresa é couve? A minha empresa chama-se couve. Couve? De tanto que o apelido pegou, a minha empresa chama-se couve. Ele falou, a gente achou uma pomada hemorróida embaixo da cama do Carioca. Aí virou couve, ou couve, ou couve. A minha empresa chama-se couve. E ele tem, mas ele não fala. A nossa empresa, Du, pode que chama-se Crowd e a Produções. Crowd. Ah, legal quando tu pega esses nomes assim. E o Pânico era PNC. Ah, pau no cu. Pau no cu. O Pânico era PNC.